Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o objetivo e o compromisso de trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, questão 203, Banca FADCT, para a Prefeitura de Ibema, no Paraná, cargo fiscal do tributo, ano 2022. Assinar a alternativa incorreta sobre as taxas. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo negativa. E eu costumo dizer que eu gosto muito de questões negativas, porque elas fornecem aí três ou quatro assertivas corretas e resumidas que você pode utilizar nos seus estudos. Então, aproveite. Aí nós temos a letra A, que fala do fato gerador das taxas e o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direto ou indiretamente por obras públicas. A letra B, União, os Estados, o Instituto Federal e os Municípios têm competência para instituí-las, as taxas não poderão ter base de cálculo próprio de impostos e tem como fato gerador o exercício regular de poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Precisamos encontrar alternativa errada. E aí, se você memorizou o que diz o CTN sobre taxas, as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular de poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Portanto, com essa definição do artigo 77, a gente confirma que a letra D está correta, a letra B de bola está correta e a letra A está errada, porque acréscimo de valor por obras públicas é o fato gerador da contribuição de melhoria e não das taxas. Beleza. Aí a letra C. As taxas não poderão ter base de cálculo próprio de impostos. Está certo? Está certo. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos ao que corresponde ao imposto nem ser calculado em posição do capital das empresas. Então, confirma que o gabarito, letra A de abelha, é o que está errado. Combinado? Espero que sim. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, mande o seu comentário. O meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias do canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu por estar até o final.